Olá, 6th-graders! Como você está? Sou a professora Aline e estou aqui para ajudar você. Lá na classe 18, na aula 18 do 6º ano, volume 3, foi deixada para vocês a proposta de uma activity. Que mostra essa imagem aqui. Então, antes da gente falar o que está acontecendo, o que é para você fazer aqui, vamos dar uma olhadinha, então, o que aconteceu naquela aula, contextualizar a informação, e aí a gente vai chegar na table para explicar o que você vai fazer. Ok? Guys, o tema da classe 18, it's using a dictionary. Usar um dicionário. A gente tem costume, em português, português, de alguns macetinhos que tem para usar o dicionário, buscar as palavras que a gente precisa, e não muda muito para English. Mas aí a gente leu esse textinho aqui, que dá algumas dicas de como encontrar as palavras no dicionário em alguns diferentes cenários. Ok? Então, primeiro, vamos ler o textinho, discutimos a informação, e aí eu explico o que você precisa fazer, tá? Então, vem comigo. Como usar um dicionário efetivamente? E aí? Como efetivamente usar um dicionário? Então, vamos lá. Finding the right meaning of an English word. Então, como achar o significado real de uma palavra em inglês. Check through all the meanings and find the one that makes most sense in the context where you found the word. Então, mesmo que você encontre a palavra, ela não vai ter somente um meaning, um significado. O que você precisa fazer é encontrar em qual contexto a palavra que você quer estar inserida. Next. Finding the right spelling. Para você encontrar o jeito correto de como essa palavra é escrita. If you are not sure of the first few letters, try some other possibilities. Você não tem certeza de qual é o início das três primeiras letras para você procurar no dicionário? Tem outras possibilidades. You know, for example, that some words with the start with an sound have a key as their first letter. Então, algumas palavras que o som é de N no fim e no começo tem um K antes. Então, for example, knife, night. Tá? São palavras que o som começa com N, porém they have a key before, um K antes. So, if you can't find the word under N, try looking in the K pages. Se você não encontrar então essas palavras na parte do N, procure onde está o K. Provavelmente você vai encontrar. Knowing when to use the dictionary. Então, saber quando você vai precisar usar efetivamente o dicionário. When you find a new word while reading, finish the sentence, even better the paragraph. If you haven't guessed the meaning and still seems important, then you can look up. Essa dica aqui é a mais importante de todas, tá? Durante uma leitura, você encontrou uma palavra que você não sabe o significado. Keep reading, continue lendo. Se até o final da sentença ou até o final do parágrafo você não descobriu o que significa, aí sim. Se parecer muito importante, você procura. Porque provavelmente durante essa leitura, a palavra vai dar um clique na sua mente e você vai entender o que ela significa. Sem saber the translation, a tradução, ok? Então, sabendo disso, chegamos ao exercise de vocês, que é esse aqui. A proposta é a seguinte. Vocês têm 12 words, ok? 12 palavras. A primeira já foi usada de exemplo, então vocês só precisam fazer 11. Usar o English Dictionary de vocês para encontrar essas palavras aqui. Então, quando você encontrar, você vai seguir a ordem de qual é a classificação do grammar dela, qual é o significado. Então, actual já tá lá, tá? Você precisa dar um exemplo de como utilizar ela numa sentença. E aí, a sentença não precisa ser necessariamente em English. Pode ser em português, se você se sentir mais confortável. Não vai ser difícil. Tentem exercitar essa procura no dicionário, ok? I'll see you next time. Espero que tenham gostado. Have a nice week. Bye bye. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.